Do ponto de vista técnico, esse Flamengo dos quatro jogos, esse Flamengo atual do 4-4-2 do Tite, tem uma intensidade e um controle de jogos superiores ao Flamengo do Dorival nos seus maiores momentos. Opa! É um belo comparativo. O problema Gabigol não é do Tite. O problema Gabigol não é do Tite agora. Já o ano passado o Gabigol já não vinha jogando bem. O Tite montou o seu time. O Tite chega desde o começo, na primeira entrevista, questionado por que o Gabigol pode jogar juntos e tal. Mas eu acho que o trabalho do Tite, em determinadas circunstâncias de você observando, é um trabalho bom. É a oscilação que teve, é a oscilação que todos os times têm. O elenco é bom. Já tiveram, o elenco é bom. Então, assim, o problema chama-se Gabigol com Gabigol. Salve, nação! Saudações, o Brunegra! Separei pra vocês um corte do programa F90 da ESPN Brasil, debatendo a vitória do Mengão. Flamengo 3, miljonário 0, modo malvadão voltou ou nível do milionário os ajudou? O que você acha? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Cara, o Flamengo jogou bem, cara. É, o Flamengo parece que encontrou meio campo. Com Allan, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta, o negócio funcionou. Vamos ver aqui as opiniões e o debate do F90 da ESPN Brasil? Link na descrição como crédito, os canal ESPN Brasil. Quero desejar pra você um excelente feriado, pra você que tá descansando, pra você que tá trabalhando. Um bom trabalho. Sei que muita gente vai emendar o feriado e outros vão trabalhar. Tudo de bom pra vocês. É o seguinte, eu tô feliz, tô contente. Flamengo classificado. Flamengo agora vai conhecer na próxima segunda-feira, dia 3 de junho, quem será o seu adversário nas oitavas de final. Terá o sorteio da Comembol Libertadores. Os jogos das oitavas serão daqui a dez semanas. Até lá, muita coisa vai acontecer. Teremos a Copa América, teremos Campeonato Brasileiro e teremos também Copa do Brasil no meio disso tudo, galera. É, muita coisa vai acontecer. A gente não sabe em quais condições vamos chegar nas oitavas de final. Nós e os outros também, né? Bem, falando de Libertadores, hoje tem quatro jogos de Libertadores. Tá aqui na tela. É, começa às 19h os jogos. E tem também quatro jogos de Copa Sud-Americana. Vamos aqui pro vídeo, pessoal. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Deixa eu dar o play aqui. Simbora! O Zé falou aqui, e o professor, o confronto, como vai ser. Esse Flamengo chega de que maneira nas oitavas? Ele encorpou? Não sei. Ah, então o Bubu não veio, você agora vai ser o comentarista que não opina. Não, sabe por que eu não sei? Sabe por que eu não sei? Por quê? Sabe por que eu não sei? Ele não vê. Você que critica o comentarista que não opina vai ser. O Bubu tá lá no leito nos assistindo, né? Recuperação e tal. Queria comentar, queria comentar. Não, o Bubu provavelmente deve estar assim. Entrei na mente dele. Ah, ele ainda tá meio grog. Já vai ser o comentarista que não comenta. Mas você vai entender, porque eu não sei. E você ainda vai concordar, quer apostar comigo. Vamos ver, vamos ver. Vou falar pro fã de esporte, você vai concordar comigo. Faltam dez semanas pra ser oitava de final. Ah, me convenço. Copa América. Uma semana que vem. Então tá bom, então volta com esse assunto. O time desmanche durante a Copa América. Tem que ver como ele vai voltar. Tem que ver quem chega. Tem que ver se vai perder Fabrício Bruno. Tem que ver tanta coisa. Tem muita coisa pra colocar na mesa que não dá pra falar que vai ser o Flamengo daqui a dez semanas. Porque o Flamengo que a gente viu ontem, achei uma boa atuação. Três a zero. Poderia até ter feito mais, mas eu entendo também o segundo tempo. Tem muito de falha de finalização. Em algum momento ali o jogo já tá controlado. A vaca já tá garantida. É uma partida boa do Flamengo. Acho que tem coisas que precisam ser melhoradas. Só que é uma exibição de um Flamengo que tem só quatro jogos. Esse Flamengo de ontem, ele só tem quatro jogos. Que é o Flamengo de Alan alinhado com o De La Cruz. De La Cruz jogando de frente. Gerson vindo da direita pro meio. Pedro lá na frente. Cebolinha, Arrascaeta ali entre as linhas. Esse Flamengo só tem quatro jogos. Foi o ajuste que o Tite fez pro jogo contra o Corinthians. Ficou, na verdade, o Lohan na vaga do Arrascaeta. Ficou pro jogo do Bolívar. Ficou pro jogo do Amazonas. E ontem também. Então, esse Flamengo de quatro jogos é muito bacana. Se as oitavas de final fossem já no domingo, como é o clássico... Amanhã que vem. Faltam dez semanas ainda. O Tite, justamente quando ele parece que encaixa ali o que ele acredita, o que ele mudou e o que tá dando certo, ele vai perder... Só na primeira tacada, De La Cruz e Arrascaeta. Eu não sei qual vai ser a do Evanilson. Ele tá com uma situação de lesão no Porto. Se vai ser cortado, se vai. O Pedro pode ser uma opção pra seleção do Donival na Copa América. O Gerson fica por ali. Tudo bem. Cebolinha também. Mas então, ele já perde ali um desenho. Um lugar que poderia dialogar ali com o Alan, revezando ali... Muita gente, vocês, inclusive, achando que ele tinha que voltar, porque ele tava jogando... Ah, é a imprensa. É a imprensa. A imprensa é complicar. Vocês da imprensa. Então, já se perde muita coisa do pouco que você consegue estabilizar. Então, pra daqui a dez semanas, eu realmente não sei. Acho que é outro campeonato. O mata-mata da Libertadores é outro campeonato. Agora, o que dá pra falar é... Depois de bater muita cabeça, questionamento, tá funcionando, não tá? Quem vai recompondo, é que vai acomodar? Joga o Cebolinha pro outro lado, bota o Bruno pra cá, mas aí o Bruno tá preso na ponta, não tá aproximando. O Flamengo conseguiu encontrar uma cara. Ontem, quando começa o jogo, o Joãozinho fala da intensidade. Você sabia de onde o Gerson ia partir? É isso. Como o De La Cruz ia jogar? Onde o Arrascaeta está? Ainda que não seja brilhante, ou seja aquele Arrascaeta. Ainda que não tivesse aquela ultrapassagem e o desempenho do Ayrton com o Cebolinha por ali. Não foi o Cebolinha de outro jogo. Mas se você sabia onde ia estar, o Pedro jogando dentro da área, jogando fora também, fazendo o time jogar. Você sabia o que ia acontecer. O Varela não passava, mas aí o Davi Luiz foi lá fazer uma de lateral pra construir a jogada de segundo gol com o Gerson. Então, o Flamengo começa... A gente começa a entender por que o Flamengo venceu. Não é só aquela coisa, o time não tá bem, mas o Arrascaeta tira um gol da cachorra. O time não tá bem, mas uma bola levantada pro Pedro, ele coloca pra dentro. O Flamengo sabe como vai jogar. Dentro disso, Pedro, dá pra ter uma noção. E o time, então, foi encontrado, né? É, eu acho que começa a encaixar um pouco. Tudo bem, a Libertadores é mais pra frente, tá? Se fosse agora, como você disse. Eu acho que o time tá mais... O Tite teve uma época de muito questionamento, que ele tava batendo cabeça assim com o time, a gente falou aqui. Sim. O diagnóstico da comissão era a gente sabe o que precisa ser feito. E foi feito, né? Que era abrir o Gerson, o Zé falava aqui ontem. Isso começou a funcionar, e ontem funcionou de novo. Bom, vamos lá, gente. Depois dessa, o Rafa, anota da exibição do Flamengo ontem. Qual que é a sua nota? Já pra você entrar na conversa. Boa tarde, meu irmão. Tudo bem, Edu. Um abraço pra você, pro meu confrado de pia, pro Super Zé, pro professor Celso. Não vá pra grupo, porque esse pessoal não ouviu, Celso. Pro João, pra todo fã de esporte conectado com a gente, aqui no F90. Tô aqui me apropriando da expressão do nosso queridíssimo Oswaldo Pascoal, pra não ficar igual a do Zé Elias, trazer um pouquinho mais de um olhar positivista pro que aconteceu ontem aqui no Maracanã, 8 e meio. E vou dizer isso porque o Pedro Ivo falou há pouco sobre o entendimento da reta final. O Flamengo não volta no segundo tempo pra administrar o placar. O Flamengo volta no segundo tempo pra fazer o quarto gol. Até os 14 minutos tem quatro finalizações, as chances claras, jogada do Pedro, jogada do Gerson, jogada do Derrascaeta, jogada do Cebolinha. E aí o gol não sai. O Tite começa a mexer no time, e aí o recado que ele dá pro time em campo é tá bom, estamos jogando bem, resultado é satisfatório, classificação garantida, vou fazer algumas variações. Aí entra aquela história da gestão de grupo, que a gente sempre associa muito ao Tite, que é o fato do Pulgar ter voltado ontem, não na vaga do Alan, e sim ao lado do Alan. E aí o Tite pode usar como prerrogativo a ideia de que é uma oportunidade pra testar uma formação com dois volantes mais clássicos, visando uma temporada mais inteira. Saiu o De La Cruz, que aliás tem sido substituído com frequência no segundo tempo dos jogos do Flamengo. muito em função da intensidade que ele traz, da dinâmica que ele traz pro time, o quanto que ele se desloca em campo, e em algum momento ele vai cansar. É até biológico isso, né? Então eu acho que a atuação foi muito boa, acho que a gente vive sim um recorte recente de quatro partidas. O Amazonas, um jogo mais fora da curva, mas assim, um modelo de jogo do Flamengo mais sustentável, e assim, da série opiniões impopulares, mas que apimentam o debate, sei que você gosta. Do ponto de vista técnico, esse Flamengo dos quatro jogos, esse Flamengo atual do 4-4-2 do Tite, tem uma intensidade e um controle de jogos superiores ao Flamengo do Dorival nos seus melhores momentos. Opa! É um belo comparativo. Essa opinião, João, é interessante, porque o torcedor do Flamengo que tá em casa, ele queria o espetáculo, queria o show, ainda quer. Flamenguista é assim, ele quer sempre mais. Mas o do Dorival é sempre lembrado, o time do Dorival, como disse o Rafa aí na comparação, como, ah, o do Dorival fazia isso. Mas por que, né, Edu? Dorival levantou taça no final do ano, certo? Não era um time também que dava espetáculo. Flamengo que dava espetáculo era o Flamengo de 2019, que a gente lembra tanto. Tinha até menos a bola, né, João? Tinha até menos a bola, Rafa, perfeito. Era um time que tinha pouco controle do jogo, mas era competitivo e foi vitorioso. É que fica aquela narrativa de que tem que sempre voltar ao modelo circense, de fuziante, de 2019. E não necessariamente. Pode ser técnico qualificado sem ser igual. Aliás, é até utópico, né, comparar com a pretensão da igualdade. Isso não existe. Perfeito. E eu queria levantar outro ponto com você, Rafa. Que você... Ele pode repetir essa última frase? Não, ele faz... Eu até estou notando aqui. Tô notando aqui. O tópico... Até o tópico eu não notei. Gente, eu falo e esqueço. Eu juro pra vocês. Eu falei... Eu também. O tópico sem a pretensão da igualdade. É porque vem a inspiração... Sem a pretensão... Ele é humildade. Ele é humilde. Ele é humilde. Ele é humilde. Ele é humilde. O programa tem os melhores momentos que a gente vê e vê... Como diria aquele mestre da televisão brasileira. Queria ter um filho assim. É isso. Ele não lembra, mas ele mandou no F360, mandou um outrem. Ontem. Ontem ele mandou um outrem. Naquela linha que você falou lá do... Do perdido. Do gabulario. Perfeito. Fala, João. O que você quer fazer? Eu sou uma pergunta pro Rafa porque ele trouxe essa questão da gestão de grupo que o Tite sempre aborda nos clubes que ele trabalha, etc. E ontem a gente teve dois exemplos que podem ser aí pontuados. O Bruno Henrique, que recebe a oportunidade e é expulso com cinco minutos em campo. Queria saber a sua opinião sobre como isso se desdobrou para com o Tite também. E a opção do Gabigol no banco, né? Porque imaginava-se que um 3x0 no primeiro tempo poderia render oportunidades para o Gabigol na segunda etapa, coisa que não aconteceu mais uma vez. Então, em relação ao Bruno Henrique, João e amigos do F90, havia um entendimento que ele não poderia jogar muito tempo ontem, né? Que a volta dele seria gradual. Mas até, de uma certa forma, se convencionou também que ele tentado aos 36 de segundo tempo foi tarde demais. Mas quando ele entra, a entrada dele em campo reposiciona o Luiz Araújo para o lado direito, foi a terceira vez que o Tite testou em transcurso de jogos decididos o Luiz Araújo como um jogador pelo lado esquerdo. E para mim, o campo está falando já há algum tempo que não serve para esse papel. O Luiz Araújo é um jogador específico. O canhoto de lado direito, o canhoto que corta para dentro e abre o campo para o lateral passar ou finaliza, o canhoto que dribla, o canhoto técnico e veloz, ele não é um jogador que consegue ter do lado esquerdo o mesmo rendimento que tem pelo lado direito. E ontem o Tite percebeu isso mais uma vez, quando ele coloca o Bruno Henrique ele reposiciona o Luiz Araújo e aí faz uma tentativa de um Flamengo 4-3-3 com o Lohan flutuando à frente dos dois volantes para uma reta final. Ele imaginava fazer isso por 15 minutos, mas aí o Bruno Henrique é expulso. E aí o Flamengo não consegue fazer isso. O Flamengo ficou com essa formação por 4 minutos e 51 segundos. Quando o BH vai embora acaba essa ideia e o Flamengo tem que segurar ali para não tomar um gol no final. Ficaria, com tanto quanto desconfortável embora o jogo já estivesse decidido. E sobre o Gabigol, isso é um capítulo bem, bem, bem à parte. A gente tem que falar desse caso muito amplamente aqui no programa porque é sempre o assunto. Havia várias possibilidades ontem no jogo e uma delas era o Gabigol não entrar porque o Tite sabe do desgaste entre ele e a torcida e a gente tem todo um histórico. Ontem o Pedro Ivo aqui nesse mesmo espaço trouxe lá o início da relação em 2016 um histórico que oscila que vai variando de temperatura na relação entre Tite e Gabigol. Acima de tudo eles estão do mesmo lado. Um é técnico do Flamengo o outro é jogador do Flamengo e o ídolo da torcida. Ontem colocar o Gabigol em campo com uma vitória liquidada com o time jogando bem por 3 a 0 e a classificação assegurada iria inevitavelmente alterar a narrativa do pós-jogo. na coletiva do Tite qualquer coisa que se o Gabigol entrasse em campo tudo depois do jogo iria em cima do Gabigol o Gabigol jogou 1 minuto o Gabigol jogou 20 minutos o Gabigol perdeu um pênalti o Gabigol fez 2 gols ia se falar de Gabigol e a atuação do Flamengo associada à classificação esses dois elementos ficariam para escanteio seriam subjugados seriam tratados de maneira menos relevante. O Tite tem o chão da fábrica é minhoca da terra muito tempo de bola ontem ele botou o Gabigol porque era dia de valorizar o que? o coletivo e tivemos aquela reação de indiferença da galera quando houve o aquecimento e durante todo o jogo e essa indiferença ela foi surpreendente a gente já falava sobre isso ontem aqui imaginava-se o Gabigol vaiado mas nem uma coisa nem outra nem vaiado nem aplaudido houve realmente uma grande indiferença aqui no Maracanã. Aliás Rafa durante a entrevista coletiva o Tite foi questionado sobre isso a gente vai colocar agora um trecho aliás tentaram né obviamente os jornalistas vão tentando para perguntar em relação ao Gabigol e aí a gente vai virar a página para falar do Gabigol e agora como está o cenário para ele vamos acompanhar Eu queria te perguntar sobre o Gabriel ele vem de uma sequência que ele ficou suspenso como é que tem sido esse trabalho com o Gabriel para tentar recuperar o Gabriel nos últimos jogos ele acabou não entrando em campo vocês estão fazendo algum tipo de trabalho com ele como é que está sendo isso? O mesmo processo o mesmo trabalho claro que com as características diferentes não igualdade e equidade mas o dia a dia das participações no trabalho do Alan dele e da demais equipe em produzir para que ele esteja no mais alto nível agora professor a gente vai falar do Gabigol mas tem que olhar agora o cenário dele não aproveitado a gente ouviu o Rafa muito legal essa observação dele a argumentação porque ele disse olha em um dado momento pensou ali bom vamos privilegiar o coletivo mas você acha que o Tite deve ter pensado assim nem vou olhar para trás aqui no banco senão o menino vai começar a correr aqui você viu a cara dele quando começaram a fazer a pergunta sobre o Gabigol aquela característica do Tite que a gente conhece de outras coletivas ele pensa para que eu vou arrumar sarna para me coçar para que se esse jogo tivesse 0x0 precisando de um gol talvez até parte do Maracanã acho que muito menos gente do que nos últimos tempos pediria o Gabigol mas o Tite teve o álibi ideal inclusive para posar de santo para falar assim preservei o rapaz mas professor e se coloca num 0x0 precisando do resultado também não falariam que ele está jogando o Gabigol na fogueira e outro ele estava 3x0 mas aí tinha desculpa que ele precisava do gol e tinha o Gabigol eu acho que ele só empurrou esse problema com a barriga esse problema vai aparecer no próximo jogo no Maracanã não tem dúvida a gente vai estar aqui falando a mesma coisa enquanto não quebrar isso a expectativa geral é de como vai ser mas assim eu acho que o tempo está passando a pauta está mudando a bola dos outros está entrando o clima da pauta está mudando o Rafa traz observação ontem é interessante sobre o pré-jogo o Gabriel é relacionado para o jogo de ida contra o Amazonas por um motivo muito específico o Tite estava muito pressionado o Gabriel tinha acabado de conseguir uma eliminar para voltar então o Gabriel era o elo do Tite com a torcida não era o Gabriel da camisa do Corinthians então ali o simples fato de ter o Gabriel aquecendo Maracanã vem abaixo Gabigol a criançada faz o gesto aquilo ali passa isso tem o episódio da camisa e nós estamos falando do Gabigol que já tem serviços prestados vive uma fase ruim mas é um centroavante que se ele está no mercado metade do campeonato do futebol brasileiro vai atrás então sendo bem não sei será? aí eu tenho algumas dúvidas em algumas ocasiões cara, se ele não entrar o próximo jogo aos poucos você vai não, eu ia até falar na hora que o professor desdobramento o professor Celso falou não, eu acho que o Gabigol o problema Gabigol não é do Tite o problema Gabigol não é do Tite agora já o ano passado o Gabigol já não vinha jogando bem o Tite montou o seu time o Tite chega desde o começo na primeira entrevista questionado porque o Gabigol o Gabigol pode jogar juntos e Pedro ele fala assim olha, expliquei para o Gabigol porque ele não foi para a Copa do Mundo expliquei para ele o tipo de provavelmente ele deve ter explicado para o Gabigol o tipo de centroavante que ele deseja ter na frente e esse centroavante sempre foi muito claro é Pedro e uma das provas que o Tite não vai abrir mão daquilo que ele acredita como futebol como ideias de futebol é o seguinte o Gabigol foi suspenso qual foi o jogador que eles contrataram para o lugar possível o lugar do Gabigol uma suspensão longeva vamos contratar um jogador para substituir o Gabigol quem foi? Carlinhos qual é a característica do Carlinhos é igual do Gabigol ou igual do Pedro? é homem de referência então assim o problema do Gabigol não é Tite o Tite tem que permanecer na dele fazendo o trabalho dele que eu acho que é bom entendeu independente eu tenho algumas a gente tem algumas ressalvas em determinados momentos mas eu acho que o trabalho do Tite em determinadas circunstâncias você observando é um trabalho bom é a oscilação que teve é a oscilação que todos os times tem o elenco é bom então assim o problema chama-se Gabigol com Gabigol o Gabigol precisa entender o que ele deixou de fazer para virar reserva e o que ele tem que fazer para voltar a ser titular se não é no Flamengo talvez seja em outra equipe mas de outra forma o Gabigol que nós estamos vendo hoje é um Gabigol que está limitado em determinadas situações você falou ah todos os times qual time? qual time você vai posicionar o Gabigol? qual time você vai colocar? porque assim Inter o Inter dá olha quantos jogadores de frente já é mais difícil ele vai entrar lá para brigar aí você vai colocar o Palmeiras agora tem o Juro Alberto jogando bem calma aí já acho que por exemplo no Corinthians ele caberia já acho que ele caberia já acho que ele mas você tem que analisar as características dos times como são montados é lógico que se você o treinador fala o Gabigol vem vem pode vir porque eu vou gostar entendeu? só que assim ele vai ficar eu vou ter que mudar o time entendeu? então assim tem muitas coisas que a gente precisa fazer uma ressalva porque assim esse Gabigol ele funcionou em um determinado período em um determinado momento do jogo agora como ele está jogando você tem que avaliar pela última imagem a última imagem do Gabigol qual é? borrada é isso é isso que o treinador hoje precisa analisar então assim em todos os times não eu acho que ele pode entrar no grupo mas jogar ele vai ter que brigar com outros jogadores em relação a isso mas o problema o problema é dele o problema é o Gabigol o tempo está passando o assunto está mudando e o mundo hoje é isso a polêmica de hoje ela está esquecida amanhã e a postura dele está mudando a bola está entrando porque eu estou muito com o Rafa a agenda do Flamengo hoje é outra a agenda que eu digo é o Flamengo que vence o Corinthians bem vence o Bolívar bem tem uma oscilação em Manaus e vence bem ontem se a bola não está entrando é sabe tem o negócio lá do Marcos Braz do escândalo lá do Romário se a bola não está entrando aí o pessoal essa polêmica aqui junta com essa outra aqui e o Gabigol Gabigol não joga e o Gabigol e o Gabigol mas é quando a bola entra o Zé sabe Zé tem remédio melhor para a crise que bola entrando tem Zé tem Zé fala aí Zé vai Zé vai Zé vai Zé não pode mesmo você que fez a bola entrar tantas vezes na sua carreira uma, duas, três a pergunta do Pedro Nivo foi séria viu Zé Lins ai meu Deus do céu eu estou sério 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 a maldade a maldade ela está na cabeça olha Rafa você também você não presta você não presta ele circulou 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 eu estou quieto eu estou tentando encontrar uma solução para o Zé Lins poder respirar e responder eu acho que você está no mundo da bola eu entendi não chega está piorando esse apontamento de um Gabigol não aproveitado duas vezes o Zé falou agora é o Gabigol que vai ter que resolver a situação dele mesmo você acha que aos poucos ele está ficando mais distante de uma renovação ou Rafa? é o Zé falou uma coisa importante há pouco viu o Edu e amigos que é essa questão do Gabigol saber a realidade que ele está passando e o trajeto que ele precisa percorrer para voltar a ter o nível de relevância de soberania para o time e para a torcida eu tenho dúvidas sérias se ele quer isso porque para que isso aconteça na prática para que de fato o Gabriel volte a ser o que ele já foi para o Flamengo em muitas temporadas e num passado não tão distante assim o primeiro passo é ele querer viver isso e a sensação que ele transmite a gente tem que deliberar em cima de sinais nós temos a manifestação dele em rede social nós temos uma negativa muito veemente no primeiro momento nós temos as imagens dele quando está no banco de reservas no aquecimento as reações dele em gols do Pedro ou de outros companheiros mas nós não temos o contato direto com o jogador então assim é percepção feeling análise pela observação o ideal seria que o Gabriel falasse muito sobre isso de maneira até mais explícita em respeito ao torcedor que o idolatra será que ele realmente quer e se ele não quiser ele tem o direito embora eu acho que ele próprio como já foi discutido aqui o Celso falou há pouco ele próprio criou elementos contra si ele tem o direito de não querer mais ele tem o direito de entender que é um percurso muito longo ou muito tortuoso ou desnecessário pelo tamanho que ele tem para o clube e talvez o ideal seja pegar um atalho e trocar de CNPJ e defender uma outra camisa jogar em outro clube ele tem esse direito mas ele precisa ser autêntico com ele mesmo e com a torcida e obviamente com o Flamengo com a instituição que é o principal eu não sei se ele quer eu até acho que ele sabe que o caminho é longo eu só não sei se ele quer percorrer talvez um atalho de saída seja mais fácil então hoje diante de um cenário como muito bem destacou o Pedro em que há outros tantos elementos ou o terreno para o estádio é um outro elemento importante para a torcida em que há tantos outros elementos ocupando lugar de prioridade para o sentimento do torcedor do Flamengo para o momento do clube o Gabigol talvez precise realmente refletir sobre isso e quem sabe a saída seja um caminho pelo menos mais curto do que essa tentativa de retomada tá aí galera com tantas coisas para a gente falar a imprensa fala demais o Gabigol tudo que ele faz tudo que ele fala ou não fala vira notícia né cara se ele joga é notícia se ele não joga também se o Tite coloca ele é notícia se o Tite não coloca ele também é notícia então a imprensa ela dá muita importância pelo tamanho do Gabigol né na história do Flamengo né a gente entende isso só que cara temos outras coisas para se preocupar né por exemplo isso aqui na tela proposta similar ao que recebe no Flamengo Fabrício Bruno reavalia a saída para o West Ham cara quando eu li essa matéria aqui eu fiquei de queixo caído porque um jogador reavaliar uma proposta de um time europeu da Premier League a maioria dos jogadores brasileiros tem o sonho de jogar na Premier League na Europa né e o Fabrício Bruno está pensando se aceita ou não a proposta do West Ham o que que você acha torcedor do Flamengo sobre isso e isso mostra que o Flamengo paga muito bem para ele né porque veja bem no começo do ano o Flamengo renovou o contrato do Fabrício Bruno e aumentou o salário dele também consequentemente aumentou o valor da multa e agora o Flamengo aceitou a proposta entre os clubes está tudo certo Flamengo aceita a proposta o West Ham aceita pagar os 15 milhões de euros só que o Fabrício Bruno quer ganhar mais o salário oferecido pelo West Ham é muito parecido com o salário que ele recebe no Flamengo e o cara não quer ir cara é impressionante o que que você acha sobre isso eu fiquei de queixo caído galera é sinal que o Fabrício Bruno ganha muito bem no Flamengo eu tava lendo cara as notícias né lendo os comentários na rede social e muitos torcedores detonando o Fabrício Bruno galera vocês detonar um ativo do clube não é pra tanto né cara tudo bem a venda é excelente uma venda maravilhosa agora ficar detonando o jogador falando que ele é ruim que ele é fraco que ele tem que ir aí já passaram demais do ponto né eu acho o seguinte o Fabrício Bruno é um craque não mas é um excelente jogador ele é bom jogador na função dele de zagueiro cara ele é um dos melhores jogadores do país na função de zagueiro né então pra que detonar um ativo do Flamengo um ativo do clube que está sendo valorizado eu acho que ele vai eu acho que ele quer um pouco de aumento e eu acho que o West Ham vai ceder um pouco e o Flamengo deixou nas mãos dele cara é impressionante essa notícia aqui o Flamengo não está pressionando o Fabrício Bruno está deixando na mão dele pra que ele decida né o que que ele quer fazer se ele quer ir se ele não quer ir só que no final das contas eu acho o seguinte o Flamengo vai acabar dando um empurrãozinho pra ele sair porque são 84 milhões de reais na cotação do euro hoje o euro deu uma subida cara 84 milhões de reais e você cara quero saber a sua opinião o que que você acha sobre isso comente aqui fique à vontade primeiramente quero agradecer aqui a todos vocês muito obrigado pelo like pela inscrição e se você não ativou o sininho ative o sininho pra receber os próximos vídeos aqui do canal tá bom saudações rubro-negras e fui e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma